Boa noite. Neste dia 19 de novembro de 2021, quero, neste momento, aproveitando o Facebook do Irã para registrar, para apresentar o meu profundo pesar pelo falecimento de um amigo de longas datas, que hoje faleceu, que Deus o chamou, que é Evaldo Varela de Paiva. Eu, há poucos dias atrás, mês passado, perdi um outro grande amigo na princesa do litoral Maracajau, que foi Luiz Wellington de Vasconcelos Marques. E hoje, eu fui tomado de surpresa com a notícia do falecimento de Evaldo. Há um dito popular de que diz o seguinte, quem fumou, mude ou morra. Evaldo, eu quero aproveitar e dizer para os seus familiares, para os seus amigos, um pouco do que eu fui, do que eu vivi, do que eu presenciei, exatamente com Evaldo. Evaldo, filho único, homem, do casal Yolanda e Miguel Paiva, lá em Maracajau, irmão de Eneida, sua irmã, portanto, um casal de filhos. Eu, desde cedo, quando o paiinho escolheu Maracajau para veranear, isso nos idos de 1960, início dos anos de 1960, década de 1960, Lá eu estava, menino, garoto, veraneando em Maracajau. E Evaldo, que morava lá com seus pais, a gente viveu com outros tantos colegas que Deus já os chamaram também, e que eu digo aqui, com a maior tranquilidade, gente, porque falar das pessoas que a gente conhece é fácil. E Evaldo, eu ainda há pouco disse em uma mensagem a um amigo, que Evaldo foi moleque comigo, nós fomos moleques, no melhor sentido da palavra, em Maracajau. Foi toda a adolescência, juventude, nos velhos e bons veraneiros. Evaldo sempre, quem o conhecia, quem o conheceu, muito prestativo, atencioso. E assim a gente viveu vários finais e início de anos. E olha que faz um tempo, né? Ele mais velho do que eu, um ano, em 1955 e eu de 1956. E assim a gente construiu essa amizade, a gente construiu esse conviver. Nós dois com outros tantos amigos. Mas hoje eu quero, nesse momento, nesta noite de 19 de novembro, o dia da bandeira. E aí me vem uma lembrança extraordinária. Então, ao longo de nossas vidas, Evaldo voltado sempre para a defesa das causas de Maracajau. E aí, em 1979, aliás, antes de 1979, 1975, Evaldo concluía o seu ensino médio no Ateneu. Eu concluía o meu ensino médio na escola estadual Winston Churchill, em Natal. E aí, a coincidência da vida. Aquela amizade que a gente construiu ainda adolescente, criança, jovem, em Maracajau. A vida nos fez encontrar exatamente quando a gente foi servir ao exército. E olha que coincidência. Evaldo serviu no mesmo quartel, na mesma bateria em que eu servi, no 17º Grupo de Artilharia de Campanha, 17º GAC, ali, na Irocas, Santos Reis. Pois bem, convivemos esses dez meses servindo ao Exército Brasileiro. E como eu me lembro dos nossos acampamentos, aqui, perto da Lagoa do Zé, Lagoa Azul, Lagoa Grande, assim como queiram. E lembro demais, nas instruções, ao terminar o dia, ele que sempre gozou pela sua forma de se comportar com as pessoas, adquiriu uma amizade com os superiores. E ele gozava, sabe de quê, gente? De ir ao final do dia, início da noite, e ia a Maracajau, que era pertinho, pegava o jipe do EB e ia a Maracajau, visitava seu pai, sua mãe, e voltava, um jipe com muito coco verde, enfim. Evaldo foi assim, sempre servindo. E esse momento do Exército, em 1975, lá estávamos juntos, quis o destino, não é? Pois bem, Irã, e qual foi o outro momento? O outro momento foi exatamente quatro anos depois, 1979, janeiro de 1979, quando eu e ele prestamos o vestibular para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, para o curso de Educação Física. Olha que coincidência. Passamos no vestibular. Terminando o nível médio, o segundo grau, já entramos na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Outra coincidência. E aí, estudamos, enfim, concluí o meu curso. Ele, por uma razão ou outra, não concluiu o seu curso de Educação Física, se envolveu depois no mundo político, enfim. E aí, veio o Evaldo, a partir da década de 1980, o Evaldo que se tornou o presidente da colônia de pescadores Z15 de Maracajú, com mais longevidade. E aí, eleito presidente da colônia, aí disputou uma eleição de vereador, a sua primeira eleição não conseguiu êxito, mas, da segunda em diante, foi sempre muito bem votado, sempre muito bem reconhecido, e eleito vereador do município de Macharanguete, por várias legislaturas, chegando, inclusive, a ser presidente da Câmara, onde eu, à época, prestava serviço de assessoria à sua gestão. Evaldo, que foi, eu diria, lá de Maracajú, uma das lideranças que mais tinha influência do ponto de vista popular junto aos pescadores, até porque, presidente da colônia, prestando os serviços que lhe eram peculiares, Evaldo, eu digo aqui, sem medo de errar, prestou relevante serviço. Evidentemente que eu, que ele e que nós temos percalços, equívocos, Evaldo também cometeu os seus equívocos, mas as virtudes, mas o fazer, o prestar atenção, o prestar o serviço, dar de si o que de melhor tinha para a sua gente, ele foi um cara deste tamanho. Enfim, eu quis entrar aqui hoje, ao vivo, direto aqui da redação do Jornal Litoral, em Seramirim, para dar este testemunho, este depoimento, desse cara que jogou bola aí em Maracajú, com tantos, jogava muita bola, nós dois éramos da seleção do GAC, lá do quartel onde a gente serviu futebol, jogando futebol. Evaldo foi esse cara de muita saúde, de muita vitalidade, mas que foi acometido de um infarto e o quadro veio se complicando, fez uma grande intervenção cirúrgica há algum tempo atrás e vinha se cuidando, vinha se tratando. A última vez que eu o encontrei, estava com a sua mulher, a vereadora Deis, em frente à casa do saudoso amigo Costinha, aí em Maracajú, fizemos uma foto, Deise fez uma foto minha e dele com ela, enfim, nos resta dizer agora que descanse em paz, que Deus o receba em sua morada eterna, com muita luz, com forte a Deise, os filhos, Erasmo, Avito, Tatiana, e os filhos todos, o Miguel, todos de Deise, não é? É isso, Evaldo. Vá em paz, que Deus te receba como você merece e a gente fica aqui, não é? Para cumprir a nossa missão. Você cumpriu a sua, Deus o chamou, tá certo? e eu tenho certeza que Maracajáú está em luto, Macharanguape está em luto, Rio do Fogo, a comunidade pesqueira, você que foi dirigente da Federação de Pesca do Rio Grande do Norte, com Abraão, com Manel de Juvino de Rio do Fogo, vocês que prestaram um inestimável serviço aos pescadores, a classe dos pescadores do Rio Grande do Norte e do Brasil. Então, é a vida, é a vida que segue, fica, portanto, aqui, neste rápido e breve testemunho, total solidariedade a Deys, aos familiares, aos amigos e a Maracajáú, que perde um grande representante. Vai estar agora ao lado, estão lá esperando ele, seu amigo, seu colega, Luiz Wellington. Está lá Dona Yolanda e seu Miguel para o receber. Lá está o seu tio, ex-prefeito, vice-prefeito, vereador, Luiz Moreno. Lá está Evaldo, sabe quem? Chico de Binô, nosso saudoso amigo Chico de Binô. Lá está Paulo, Paulo de Dotinha. Lá está Tiú, Dona Fefa, que a gente, quantas vezes a gente brincou, não é? ali no barraco do Itiú, tomando a sua gasosa, olhando o bilhar. Lá está o saudoso Sabaya. Pois é. Lá estão tantos outros, como Dona Messei, seu Dedé. Lá está seu carrinho, Dona Raimunda. Está Varela, seu tio, diretor do Ateneu, que foi. Enfim, você vai estar agora descansando, vivendo a vida plena, a vida eterna, ao lado desses seus amigos, familiares, que já partiram e que hoje você foi chamado a fazê-los companhia. E que um dia nós haveremos de nos encontrar outra vez, como nós fomos criados juntos, repito, moleques, no melhor sentido da palavra, aí, na década de 1960, criança, adolescente, enfim, nos veraneus, e você aí, sempre muito gentil e muito atencioso com a gente. Você que olhava para a grande vacaria de seu Miguel, seu pai, que dava aquele aboio que chamava aquela grande quantidade de vacas, enfim, que tinha sua vacaria nos finais da tarde, era uma coisa bonita, era uma diversão em Maracajá. Você, como também era carinhosamente chamado de Paiguel, aquele bode extraordinário que tinha aí, na sua casa, enfim, Evaldo me remete a muitas lembranças boas, a muitas lembranças boas. Portanto, eu agradeço a professor Belchior, que entrou aqui, que hoje está aí na Princesa do Litoral, Magna Cunha, Francinelli, Souza, Múcio Solange, um abraço, quem mais aqui? Márcio Faustino, Rada Mires, Chaguinha, de Oliveira, Paula Fagundes, enfim, Antônia Barbário, eu quero, portanto, deixar aqui esse testemunho, esse depoimento, não poderia deixar de fazê-lo nesta noite em que a gente perde, em que a gente se despede deste amigo Evaldo Varela de Paiva. Boa noite a todos, fiquemos em paz e com Deus.